E aí, meus relíquios? No vídeo de hoje eu vou trazer um combinho de Graft com o Godi Uma, rapaziada. Um combo muito obliterador e muito apelão, hein? Bora lá pra mostrar pra vocês. O combinho é assim, rapaziada. Z da Bengala, aí já manda o V, depois do X aqui fica segurando com o mouse aqui em cima do cara. Z do Godi Uma, C do Godi Uma e X do Godi Uma, rapaziada. O combo é muito obliterador, muito forte e muito apelão. Agora, a gente tem que ir pro servidor público. Tenho um aviso pra vocês. Você, meu relíquio, tá cansado de tentar fazer os combinhos, mas não tem algum item específico? Relaxa que eu tenho a solução pra você. Aqui na Farm Blocks você consegue contratar qualquer tipo de serviço do Blocks Fruit. E se você também tá procurando Robux no precinho e a game per barata, venha pra Robux Barato que é a mesma loja da Farm Blocks. Tudo 100% seguro, várias avaliações. E é isso, meu relíquio. Todos os links na descrição e no primeiro comentário fixado. É isso, meu relíquio. Agora bora com essas sacanas. Aí, bora, bora, rapaziada. Achei aqui um PRPzinho. Caraca, dei dano nele, mas não deu, rapaziada. Não tinha visto o boneco dele, mano. Vamos segurar aqui. Boa. Já conseguimos dar bastante dano nele, mano. Conseguimos dar bastante dano. Linda. Boa. Vamos segurar aqui o máximo. Linda. Boa, meu gerica. Nice, mano. O combinho não saiu por completo, não, mano. Porque naquela hora eu não vi o boneco dele, rapaziada. Mas deu pra dar bastante dano nele naquela hora, mano. Usou fluido bem, tá ligado? Vamos esperar ver se ele vai voltar aqui, mano. Ih, o cara quitou, rapaziada. Que isso aí é casca grossa, mano. Vamos tentar procurar mais PRP aqui na mansão? É, rapaziada. Tem ninguém aqui na mansão, mano. Bora pro outro servidor. Eita, rapaziada. Tem um cara aqui, mano. Será que é aquele PV, rapaz? Será que ele quer um PV? Que isso? Esse cara tá de hack, hein? Esse cara tá de hack. Tá muito rápido, hein? Vai querer um PV, rapaz, meu gerica. Que isso, cara? Será que é hack, rapaziada? O cara não tá puro, não. O cara não tá puro, não, meu gerica. Nossa senhora. Que obliterada, meu gerica. Olha o dano que isso deu, mano. É um absurdo esse combo, rapaziada. Esse combo é simplesmente um absurdo. Quando o meteoro cai todos no mesmo lugar, mano. Já era pro cara. Bora ver se ele vai voltar, né, rapaziada. Porque aquele cara tá meio estranho, muito rápido ele. Eu acho que ele não vai voltar, não, rapaziada. Ele hack mesmo. Olha a velocidade dele, mano. Cê é louco, cara. E não tem mais ninguém pra ir, rapaziada. Aquele maluquinho ali é level 1900. Eu não vou PV com ele, não, mano. Olha onde ele já tá, meu gerica. Sumiu já, cara. O cara é racudão, mano. Bora pro outro servidor, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Os caras meio drozão, filho. Tô aqui, ó. Pronto pra PVP, filho. Ele pode chegar aqui, stunar. Tentar matar. Mas eu tô aqui, ó. Tranquilinho, ó. Eita, acho que ele vai querer, rapaziada. Aí, vai querer o PVP. Vai querer o PVP. Ele vai querer agora. Boa. Boa. Cadê ele? Nice. Nice, meu gerica. O combo tá o completo. Nem mandamos X e já demos 17 mil de dano nele, rapaziada. Esse combo é literalmente um absurdo, mano. Cê é louco, rapaziada. É muito forte, mano. E ele tá voltando, rapaziada. Tá abilitando PVP. Vai querer mais um. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. É porque o caminhão é forte. Ai, caraca. Eu pensei que a gente tinha pego ele, mano. Tá safe. Tá tranquilo. Nice. Vamos tentar matar aquele aqui. Boa, boa, meu gerica. Tive que mandar com igual de uma, mano. Que ele quase me derrubou, mano. Cê é louco, rapaziada. Ele começou a mandar o V da Humbler ali, mano. Quase me matou, mano. É, rapaziada. Ainda não vai voltar mais PVP, não. Foi pra straight. Bora pro outro servidor. Muito cansadinho. Será que ele vai querer um PV, rapaziada? Será que ele vai querer um PVP? Ih, ele vai. Ele vai, meu gerica. Tá de corte, hein. Tá de corte, hein. Vamos lá ver como que o combinho vai se sair contra um corte use, rapaziada. Vamos ver. Já caiu. Linda, linda. Já mandou ali. Vai save. Já demos um dano já. Considerável, né? Vamos dizer assim. A lenda consegue errar, rapaziada. A lenda consegue errar. Já era. Já era, rapaziada. Já era pra ele. Eu acho, né? Nossa, erramos, mano. Vamos tentar mandar um meteoro nele. Ah, não caiu nenhum. Não caiu nenhum, rapaziada. O que ele foi, rapaziada? GG, GG, meu gerica. Vamos mandar já aqui, ó. Que isso? Como que ele não foi? Ai, é sacanagem, mano. O cara ainda liga V4, rapaziada. O cara ainda tem coragem de ligar V4, mano. O cara ainda liga V4. O cara tá correndo muito. Ih. Ih. Ó, meteoro, meteoro. Boa, meu gerica. Conseguimos mandar um meteoro na cabeça dele, mano. Que corte user cansado, rapaziada. Que isso, mano. Infelizmente, eu não consigo combar por completo, mano. Porque precisa da bengala, tá ligado, rapaziada? Pra poder mandar o V no meu pé, mano. Mas muito cansadinho, rapaziada. O cara de corte user precisou ligar V4, mano. E mesmo assim, não derrotou, rapaziada. Muito cansado, mano. Bora pro servidor, que essa rapaziada só gosta de um PVP, mano. Nunca vai três. Aí, rapaziada. Encontrei aqui o Kauanzin FF, rapaziada. Ele me reconheceu. Um salvezão pro Cauêzinho aí. Deixa eu ver se é Cauêzinho. Aí, ó. Um salvezão pro Cauêzinho FF, rapaziada. Meu herique aí, ó. Tirei o petizão com ele. E agora vou um PVPzinho com ele. Vambora. Vambora, vambora. Bora ver o que vai sair. Tá de bengala também. Bengala e rocket, rapaziada. Meio casca grossa. Meio casca grossa sim. Ai. Me quebrou meu haki na hora, mano. Se não ia tentar puxar ele, rapaziada. Vamos, vamos, vamos. Agora, rapaziada. Boa. Nice, nice. Tranquilo. Deu um daninho. Deu um daninho considerável. Acho que vai morrer pra ciborgue ele. Vou deixar até combar aqui. Não morreu, mano. Sei que ciborgue ia matar já, rapaziada. É louco. Puxou aqui. Segura agora. GG. Só com a greve a gente vai matar. GG, GG, meu herique. Jogo muito. Vou esperar ele aqui voltar, rapaziada. Pra ver se ele vai querer mais. Aí, bora, bora, rapaziada. Ele voltou. Ele comeu o portal agora. Bora sim. O PVPzinho vai ficar bom. Agora o PVPzinho vai ficar bom, rapaziada. Nossa. Do nada a dimensão gerada, rapaziada. Mas tá tranquilo. O V não carregou ainda, rapaziada. Mas o X já carregou, hein. Seria uma boa mandar agora aqui, hein. Será que pega? Pegou. Boa. Vamos segurar o máximo aqui, rapaziada. Segurar o máximo. Linda. GG, GG, meu herique. Deixa eu ver. O V carregou agora, rapaziada. Porque senão o V é o que mais dá dano, tá ligado? Os meteoros caem e dão muito dano em cima, mano. Você é louco. O meteoro é muito forte, rapaziada. Mas GG, GG. Bora ver se ele vai voltar aqui. Aí, bora, rapaziada. Bora. Chamei ele aqui a última. Pegou? Pegou? Ai, caraca. O meteoro acertou ele. Pegamos. Boa, boa, meu herique. Nossa senhora, rapaziada. Ele ativou a solguita na hora. Alguns meteoros pegou, mano. Isso que fez matar, tá ligado? Mas GG, mano. Deixa eu deixar um salvezão pra ele aí, ó. Aí, ó. Um salvezão pro Cauêzinho FF. Tamo junto, meu herique. Bora pôr o servidor agora, rapaziada. Rapaziada, tem esse maninho aqui fora da CIP. Será que vai querer um PV, rapaz? Bora ver. Bora ver qual vai ser, mano. Vou chamar. Vou chamar, rapaziada. Bora, bora. PRP. Bora um PRP. Ih, vai querer. Vai querer, rapaziada. Que isso? Lascou. Se lenei. Se lenei. Se lenei, não. Ih, deu mole. Deu mole, rapaziada. Ih. Que isso? Que mandou outro cara, mano? Não, esse cara não vai correr, não, rapaziada. O cara tá correndo. Meu Deus, cara. Olha isso, rapaziada. Que cara horrível, mano. Que cara horrível, rapaziada. Boa. Boa, rapaziada. Bicho correu, mano. Igual maluco, mano. Onde já se viu, pô? Enfim o PRP e fica igual um maluco correndo. Vamos matar o Doug agora, rapaziada. Vamos matar o Doug. Cadê o Doug? Quem que era o Doug? Era você, né, Doug? Era você, né? Era você, né, Doug? Tô lendo, ó. Toma. Toma. Tocou por causa da Fiborgue. Acho que tem que caô, não. Vai tomar de novo. Já tomou de novo, rapaziada. Já tomou de novo, meu gilio. Que isso? Muito cansado, mano. Muito cansado. Bora ver se vai voltar, né, rapaziada. Bora ver. Eita, rapaziada, a lenda. A lenda. A lenda voltou, rapaziada. A lenda voltou. O bicho só quer ficar voando, meu jerique. Problema não. Tem problema não. Vai pegar, não. Vai pegar. Boa. O que é isso? Será que ele ligou a Fiborgue? Não vi? Fiborgue cancela, rapaziada. Acho que ele não ligou, não, mano. Nossa, não pegou, mano. Boa. Tranquilo. Vamos pra dentro dele, rapaziada. Tranquilo. Meu Deus, o cansado ligou a raça. O cansado ligou a raça, meu jerique. Boa. Boa. Boa, meu jerique. Boa, mano. Que bicho cansado, mano. Só sabia correr, mano. Você é louco, rapaziada. GG, GG. Caraca, rapaziada. Aquele cara lá que tinha corrido pro castelo. Lá pro castelo não, né? Pra mansão. Era meu escrito, mano. Ele me reconheceu. Bora. Vou tirar o PVP com ele aqui agora. Ele me chamou pro 3 barra 3. Que isso, mano? Por que que ele tinha sombido esse erro aqui atrás, cara? Que loucura é essa, cara? Olha ele. Boa, tá safe. Boa. Knife, knife. Nossa, rapaziada. GG. Ah, não, cara. Como que não pegou? Erramos. Boa, boa, meu jerique. Nossa senhora. GG, GG. Ah, não. Não era ele, não, rapaziada. Pensei que era ele. Não era ele, não, mano. Mito, mito. Não era ele que correu lá pra mansão, não, rapaziada. Vim aqui agora. Derrotei ele só uma vez. Vambora, vambora. Tô falando besteira. Tô falando besteira. Vambora. Tá maluco, rapaz? Já viu o jerique? É meu correto PVP? Jamais. Vamos, vamos. Sabia que não era ele, rapaziada. Cê é louco? Eu jeriquei não ia correr assim, não. Será que ele botou CDK agora, né? Ele tava de outra espada. Não deu pra chegar, mano. Não deu. Ainda? Tamo sem. Vamos ter só que segurar aqui, rapaziada. Vou ligar esse bloco pra dar um dano a mais. Esquivou bonito ele. GG. Tá tranquilo. Pô, acertamos ali. Nossa. O que é isso? Que bagunça, mano. Que bagunça, meu jerique. Nossa senhora. Quase que ele me derrota, rapaziada. Quase que ele me derrota. GG, meu escrito. GG, GG, meu jerique. GG, GG, rapaziada. Quase que ele me derrota, hein, mano. Jogou muito, jogou muito. Aí, bora, rapaziada. Chamei ele aqui. Ele falou pra me inspirar a minha vida regenerar. Mas eu falei pra ele que não precisava, não, mano. Tá tranquilo. O tempo ela vai regenerando aí, tá ligado? Queira não, não. PP, né, instantânea. Assim, pá, pá. De vez em quando é, né, rapaziada. De vez em quando é casca grossa. Nossa senhora, pegou ainda. Foi pro lado errado. PP dele ali. Ele tinha pegado igual de uma. Vai safe. Tranquilo. Boa. Ele trocou de estilo de luta rápido assim. Ele não tava com o Shaq, meu Karatee, rapaziada. Que isso? Como que ele trocou de estilo de luta tão rápido assim? Que loucura, mano. Esqueci de mandar o V ali, rapaziada. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Próximo aqui eu mando. Boa. Agora? Nice, nice. GG, rapaziada. Nice, GG, meu jerique. Deixa eu deixar um salvezão ali pra ele, rapaziada. Aí, ó, um salvezão pro V Team Best, rapaziada. V Team Best ou Victo, né? Que tal o arroba dele é Victo? Mais um salvezão pra você, meu jerique. Tamo junto. Rapaziada, tem logo um Shaq V4 ali, mano. Vou chamar ele pro PV, rapaz, mano. Bora ver qual vai ser, mano. Apesar que eu acho que ele já tá PVP, mano. Se ele tá com o Shaq V4, ela lá esquiva não, rapaziada. Entrou em PVP, hein? Vou esperar ele sair lá de dentro. Se ele não sair, vou chamar ele lá dentro mesmo, mano. Bora, bora. Sai daí de dentro. Sai daí de dentro. Sai daí de dentro. Ah! Se é sacana desse nível, né? Se é sacana desse nível, né? Rapaziada, olha esse lag. Olha esse lag. Beleza. Tem problema não, pô. Problema não, lagzão. Problema não. Vamos sair daqui de dentro, rapaziada. Quer ir dentro, complica pra nós. Mano, porque ele quer ir PVP lá dentro, rapaziada? Por que esse cara quer PVP lá dentro, descansado, mano? Olha isso, cara. Boa. Boa. Nice. Eu vou achar que na hora certa... Aí mesmo assim tomou muito dano. Mesmo assim tomou muito dano. Nice. Nice. Ó o meteoro. Que isso, meu gelinho. Que aí é muita agilidade. Tem que ser muito rápido, rapaziada, pra fazer isso. Tem que ser muito rápido, porque querendo ou não... O V ali, mano, é aquelas crocassiaturas. Tem que estar com o time, rapaziada. Será que ele vai voltar, mano? Será que ele vai voltar ou ele vai chorar, mano? Então vai deixar que vinha meu quarto, mano. Que isso? É o capivarudo, não. Capivara, não. Que isso, rapaz? Do nada virou uma luz completa. Vambora, vambora. Vambora quem já voltou. Vambora quem já voltou. Tá querendo PVP. Não tá pra brincadeira. E o pai também, não. Nice. Nice, meu gelinho aqui. Podia ter segurado um pouco mais, né? Querendo ou não ele ativou a raça. Vamos tentar pegar ele aqui. Tentar pegar ele, rapaziada. Não deu, não. Nossa, eu dei mole aqui. Aqui eu dei mole, hein? Eu dei mole. Vai correndo muito. Boa. Boa. Vou curar o máximo. Linda. Boa, meu gelinho. Nice, mano. Esse combo é muito rápido, rapaziada. Esse combo é muito rápido, mano. Você é louco, rapaziada. Será que ele vai voltar, mano? Será, rapaziada? Aí, rapaziada. Deixa eu mandar aqui. Será que vai querer o PVP? Olha como que é o medo. O medo é assim, rapaziada. Já está fora da safe. Pagando de barabão aqui, ó. Pá, pá, pá. Aí chega um carinha ali que vai sair da safe. Ele vai e se peida todo, rapaziada. Se borra todo. Vai pra dentro da safe. É muito medorezinho. Será que é aquele buracinho que vai vir, rapaziada? Vou deixar moscar ele. Olha o medo, olha o medo. Olha o que o medo faz com a rapaziada, mano. Bora ver então. Bora ver então. E sai da safe. Pagar de bomba, ó. Agora tu vai se lanhar, meu parceiro. Agora tu vai se lanhar. Agora tu vai se lanhar. Tu tomou o combinho completo. Tu tomou o combinho completo. Ele tomou, rapaziada. Ele tomou o combinho completo. Que doideira que esse buracinho que está fazendo, rapaziada. Ninguém sabe controlar o boneco. Olha isso, cara. Muito doido. Ele é muito doido. Será que voltou o PVP ali dele? Não vai habilitar o PVP, eu acho, rapaziada. Ficou com medo, mano. A buraclick até quitou, rapaziada. Vou até finalizar o vídeo por aqui, mano. Esse maninho não vai ligar mais o PVP, não. Muito cansadinho, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí, meu gerique. Já deixa aquele likezão no vídeo aí. Se inscreve no canal. Não esquece de comentar alguma coisa, não. Para que ela é engajada no vídeo. E é isso, meu gerique. Valeu!